A regulagem da embreagem é muito importante para você fazer a regulagem correta na sua moto. Mas por que, Gabriel? A regulagem de embreagem baixa, ela fica ruim de engatar, fica ruim de enchar o neutro e dependendo de como estiver, se estiver muito baixo, se estiver engatar, ela pode até morrer. E a embreagem muito alta, que tipo se ela não tem nenhuma folga, ela dá desgaste prematuro da embreagem da sua moto. Então, como você regular a embreagem na sua moto? É muito simples. Tem uma contraporca aqui no manete, esse aqui é o regulador do cabo. Você vai fazer o quê? Soltar essa contraporca. Se você quer deixar a embreagem mais alta, você vai soltar esse regulador do cabo. Se você quiser a embreagem mais baixa, está vendo aqui? Ficou estrangulada. Se você quiser deixar a embreagem mais baixa, você vai apertando até chegar aqui na regulagem. Está vendo? Agora ficou com uma folga legal. Então, é muito importante para você estar regulando. Se você quer deixar uma regulagem de embreagem legal, mais alta, você vai o quê? Soltar essa aqui, esse regulador. Se você quer uma embreagem mais baixa, você vai apertar para ter uma regulagem aí. Se você não tem mais regulagem aqui, normalmente vai ter regulado o cabo da embreagem na parte de baixo. Tá bom? Então, esse foi mais um vídeo. Se você curtiu, já compartilha esse vídeo com seus amigos. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho